Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira E junto ao Salmo 62 nós rezamos Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim, foste sempre um socorro De vossas asas, a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder, vossa mão me sustenta Esta é uma certeza de fé Chegamos à noite E estamos guardados por Deus É Ele quem nos sustenta Que nos concede a força necessária A mão de Deus está conosco Pois é a segurança maior em todas as tribulações Iniciemos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Nesta sexta-feira, sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a Palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 3 Versículos de 10 a 13 Segundo a graça que Deus me deu Eu, como sábio arquiteto Coloquei o alicerce Sobre o qual outro constrói Mas cada qual Veja bem como constrói De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente Do que já está colocado Jesus Cristo Se então alguém constrói sobre esse alicerce Com ouro, prata, pedras preciosas Madeira, feno, palha A obra de cada um se tornará manifesta O dia a manifestará Pois no fogo é revelada E o fogo provará A obra de cada um Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo nos fala do edifício espiritual Construído na comunidade cristã Aqui, na comunidade dos Coríntios Que foi por ele evangelizada Ele colocou o alicerce Para ser construída esta comunidade O alicerce é Jesus Cristo Pode vir qualquer outro pregador Que poderá continuar a construção Ou seja, a edificação desta comunidade cristã Mas sempre com o alicerce em Jesus Cristo E nós devemos compreender que na nossa vida também Nós precisamos ter como fundamento, como alicerce a Jesus Cristo Devemos estar enraizados nele E de Cristo tirarmos então a fortaleza, os dons e as virtudes Para bem vivermos a nossa caminhada cristã Quem coloca o alicerce diferente de Jesus Cristo Ele não está construindo nenhum edifício espiritual Apenas em Jesus Cristo Nós temos o verdadeiro edifício espiritual E é com Cristo que nós vamos crescer diariamente Façamos um exame de consciência Se estamos colocando Cristo como o alicerce de nossa vida Ou se temos substituído E colocado tantos ídolos e tantas realidades Que nos afastam de Cristo Vamos com você, ao final deste dia Fazer este exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a tua alma e com toda a tua força Deus é o centro de minha vida Escolho por Deus em primeiro lugar O que tenho colocado no lugar de Deus E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-lai por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta sexta-feira, unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Se falou Amém Amém E af Cel Palmer